O vídeo hoje é bem rapidinho, então não deixe de visitar o NewBallage.com.br que é o nosso portal principal de nossas redes sociais, lá também tem nossa lojinha, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se não for inscrito, porque tudo isso ajuda bastante, ok? Esse é o vídeo de uma série de vídeos, ou seja, onde nós vamos trabalhar instalando e configurando um boot. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer um pendrive de instalação, meu pendrive já está espetado no computador, nós vamos literalmente fazer esse pendrive. Na aula seguinte, nós vamos fazer uma instalação numa máquina virtual, serve tanto pra quem vai fazer no computador e também pra quem vai fazer uma máquina virtual igual eu fiz, ok? Então, hoje nós vamos aprender a fazer o pendrive de instalação e na sequência a gente vai ver as outras coisas, beleza? Então, a primeira coisa você vai precisar é da imagem do um boot, cê vai ter que ir lá em um ponto com nesse endereço aqui, atualmente o endereço de download é essa hashtag download que tem aqui, ou seja, um ponto com barra da hashtag download ou você pode simplesmente na página inicial e clicar aqui ó no botãozinho de download e na versão, a página inicial é um ponto com, só isso, beleza? Clicou na versão, ele vai baixar, eu vou cancelar o download aqui porque eu já previamente baixei, não vou deixar o vídeo correndo com o download, só pra vocês terem uma noção, só que acredito que todo mundo já saiba e agora vamos pra parte realmente importante que é a ferramenta de criação do instalador do que é o que é essa ferramenta aqui que nós vamos baixar, na verdade eu já baixei também. Você deve estar se perguntando por que que eu estou no Windows fazendo isso. Primeiro, porque é onde tá meu programa de captura e segundo, é porque as pessoas geralmente tem mais acesso ao Windows do que o Linux, porém o passo a passo daqui serve pras duas versões, ele tem o Netbooting tem versões pra Linux e para Windows e pra Mac também. Então vou fazer pelo Windows aqui, mas é a mesma coisa pra Linux, eles baixam o executável e o executável funciona da mesma forma, tem a mesma interface, ok? O efeito vai ser o mesmo, então não tem problema, independente do sistema operacional que você for fazer. A maioria geralmente começa do Windows porque geralmente é o sistema que vem no computador e aquela coisa toda. Então eu baixei aqui, eu baixei a versão Windows, obviamente, se você baixar a versão Linux, vai ter outras opções de acordo com a distribuição, cê pode baixar inclusive em uma outra distribuição mútua, você vai executar, eu já tô aqui com o atalho dele aqui pronto. No caso do Windows precisa de permissão, acredito que no Linux ele vai pedir o root. Então, a tela dele é muito simples, você vai aqui em distribuição, caso você não tenha baixado, tá? Nós não vamos usar isso aqui, mas aqui em distribuição que já foi marcado, ele pede pra selecionar a distribuição, vou botar pra aqui e a versão. Que que ele vai fazer? Se você deixar selecionada a distribuição, ele vai baixar a ISO da internet. Não recomendo que é muito lento fazer pelo Unibot o Netbooting. Então, eh recomendo você baixar a ISO separado, como eu já fiz aqui. Então, você desmarca aqui, ou seja, marca aqui embaixo, imagem de disco, né? Marcando aqui embaixo, vai desmarcar ali em cima, deixa marcado a ISO, ele também tem disquete, mas duvido muito que você tenha um em casa, mas caso tenha, cê não vai usar, cê vai deixar marcado a ISO e aqui nessas três, nesses três pontinhos aqui, você clica nele e indica aonde está a sua imagem. Está aqui na pasta de downloads, uma imagem Ubuntu. Ok, é um Ubuntu, vinte ponto zero, quatro ponto um é a versão que eu estou usando nesse tutorial, mas até onde eu sei vai servir pra todos, todas as versões, inclusive as futuras, dificilmente vai mudar isso, basta baixar, baixa, basta baixar a versão mais recente recente do o o Netbooting. Aqui eu preciso indicar qual unidade que tá o meu USB, no meu caso aqui está na unidade K. Cê também pode alterar aqui pra disco rígido, caso você queira usar um AD externo, algo assim, já tá selecionando aqui a unidade USB, unidade K que é a minha unidade, cê vai botar a unidade que está a sua, se cê não souber, abre explore ou o gerenciador de arquivo do sistema que cê tá usando e olha lá onde está. Se cê tiver no Linux, obviamente vai tá com outro ponto de montagem aqui, tá? Cê usar o ponto de montagem aonde está sua USB. Então, dependente do sistema. Você aperta OK. E a partir desse momento, o andamento, o andamento vai ser todo automático, OK? Se você tivesse deixado marcada a opção de distribuição lá, ele ia fazer o download e levar muito tempo. A velocidade aqui também vai depender da velocidade da sua USB mais a velocidade do seu pendrive, OK? Então, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo pra que a gente possa eh já ver finalizado. OK, todo o processo automático, como eu falei com vocês, eu tenho uma pulada aqui grande, a partir daqui tá pronto, basta clicar em sair e é isso aí, você só precisa reiniciar seu computador, se for no mesmo computador que você instalou, né? Se você criou seu pendrive, meu computador que cê vai instalar ou um boot, basta reiniciar o computador e configurar ele pra dar o boot pelo pendrive e vai variar de máquina pra máquina. Ou espetar aí um dispositivo que cê for instalar e proceder com a instalação. No próximo vídeo da sequência, eu vou mostrar a instalação passo a passo por uma máquina virtual, mas serve pra qualquer dispositivo que você for instalar, beleza? Então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não fez isso e comentar que é o comentário de vocês aí que me ajudam bastante a criar o conteúdo, a saber como é que o vídeo tá chegando, se tá dando certo e é isso aí, galera, muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí